Música de introdução Fala galera, aqui quem fala com vocês é a Olipp E se liga só galera, com mais um vídeo de Elix Jump galera, é isso mesmo Eu ia gravar até FortiCraft tá galera, Creative Destructor Só que não mano, hoje eu vou gravar Elix Jump tá Amanhã, amanhã com certeza vai ter um vídeo de FortiCraft tá galera, beleza Porque FortiCraft é as vezes pra gravar mano, nossa Dá uns lag, e a internet hoje não tá né, aquelas mil maravilhas Hoje a gente vai de Elix Jump tá galera Beleza, a gente vai de Elix Jump E né, eu vou, vou começar uma live aí de outros games agora tá galera Vou começar a fazer aí, live não né, séries né De Resident Evil 3, Resident Evil 2 Entendeu, vou começar a fazer esse negócio aí mano Vou começar a fazer umas séries no canal aí Quase tomei aqui Tô gravando aqui boss, tô gravando Aí eu vou começar a fazer Resident Evil 3 aí, Resident Evil 2 Esse pau 1 também Fazer uns negócios diferenciados aí Eita fé, logo me ferrei aqui Vamos ver se a gente vai pro level 40 pelo menos Vamos ver se a gente consegue pro level 40 Vamos ver Logo, logo level 50 aqui Nossa, quase errei aqui Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui Eita fé, hein Vou começar a fazer outros jogos também aí galera Mandem sugestões tá galera De jogos aí que eu posso gravar Também que seria febre tá Vou começar a fazer série agora do R2, R3 Né, se passa a semana aí né Se eu conseguir baixar a versão de PS3 A versão de PS3 pra eu fazer a série galera Do Resident Evil é facinho Entendeu, é facinho, facinho mano Tenho que baixar via PS3 Porque no PS3 pra jogar é mais da hora do que no PC mano Tá fé, agora deu pra Deu pra dar uma destruída hein Deu pra dar uma destruída Quase morguei aqui O que é que tá falando aqui é o Jimmy tá galera É o Jimmy aí que tá como o fundo aí tá Que tava jogando o Bully Tá o fundo aí o Bully né O personagem é o Jimmy Tem essa musiquinha de fundo aí Eita quase me ferro Pronto Level 37 Vamos ver se a gente consegue chegar no 40 Vamos ver se a gente consegue chegar no 40 aqui Putz, logo errou hein mano Ó, 40 eu quero chegar Começar a Começar a fazer Novos jogos aí pro canal galera Começar a trazer novas séries aí Forte Creative vai até amanhã tá galera Creative Destructors Eu acho que eu vou só loiterar aqui por um tempo Beleza Com certeza vai ter aí o Creative Jogando com os inscritos também né Essa semana aí se pá Vamos ver né Faz um level hein Eita, logo errei aqui Caraca Você deu pra ir diretão ali praticamente Oxi Caramba Ah não, esse level aqui eu vou passar Esse level aqui eu vou passar Não tem nem negócio Esse level certamente eu vou passar É devera certo que a gente vai passar isso daqui Tá, vamos ver Esperar um pouquinho Nossa, quase me ferra aqui Ai filha da mãe mano Somebody help Caraca mano Não era pra acontecer isso aí não Caraca mano Coisa absurda né O level é o máximo desse jogo aqui Será que é o que é 100, 200 não 100 não é não né Deve ser sei lá 200 e pá Deixa o likezinho aí galera Super importante o likezinho Lembrando tá Se inscreva lá no meu canal secundário Tá galera O LP Gameplay 2 Não tô fazendo mais live no YouTube galera Porque eu tô em strike Tomei um strike aí justamente aí Por isso que eu não tô fazendo mais live tá Pra quem não sabe ainda Tá Meu strike só vai sair só em agosto Mas vai começar a ter uns vídeos diferenciados aí Fazer uns negócios diferentes aí com máscara e tal Isso é da hora Não mostrar o rosto assim diretamente Porque senão ia ser algo igual Que qualquer um pode fazer O cara lá É galera Fazer um negócio com o rosto Negócio com a máscara mesmo que é bolado Que qualquer um pode fazer Caramba galera Não vou conseguir passar não Essa bexiga mano Agora eu vou passar essa bexiga aqui mano Qualquer jeito eu passo Agora a gente vai passar essa miséria Eu acho que meus coisos são demais GG Bom então é isso hein galera Muito obrigado a todo mundo que assistiu Valeu e Falou Bom então é isso aí